Fala pessoal, hoje eu vim aqui para mostrar para você que está em busca de um sofá confortável, mais um lançamento aqui de nossa loja. Nós temos aqui um conjunto de sofá composto por um de três lugares com 1,97m de largura e um de dois lugares com 1,47m. Vem comigo acompanhar mais detalhes desse sofá incrível. Aqui em seu assento nós temos um pillow top com 10cm de espessura. Nele nós temos a espuma D28 e uma manta de fibra siliconada que dá um conforto na parte superior. E abaixo dela temos as percintas italianas e as molas bonel que dão a firmeza e a sustentação ao sentar. Na parte superior nós encontramos almofadas soltas, bem fofinhas, preenchidas de fibra siliconada. E o grande diferencial é que na parte inferior nós encontramos um zíper. Assim você pode abrir a sua almofada, retirar a sua capa e lavar com a maior facilidade do mundo. Todo revestido em tecido veludo e com pés em madeira, esse sofá tem uma qualidade que é perceptível em todo o seu acabamento. Tenha momentos incríveis com a sua família nesse conjunto de sofá. Está esperando o que para ter ele aí na sua sala? Acesse nosso site, ele já está disponível também em outras cores. Faça a nossa reserva. asi a costa? Apoio